É isso aí pessoal, já batemos já, agora eu vou colocar aqui a Manu, vou colocar aqui para vocês verem, vou colocar devagarzinho como ficou o nosso gesso marrom, olha lá Manu, olha quanto, agora eu vou colocar na forma, beleza? Olha só, é facinho, é só vir aqui e derramar, só preencher, depois vocês vão ver, você sabe né, que legal, olha aí Manu, você vai fazer tijolinho, vai ficar muito incrível, não vai? Olha aí, deu a quantidade certinha Manu, claro, olha lá, sobrou um pouquinho aqui, bem pouquinho né, só para a gente fazer o acabamento, alguma partezinha que está faltando, pode ver que ele vai dar certinho, a quantidade vai ser a mesma, olha Manu, que incrível, a mesma hein pessoal? Agora, dá uma olhada lá, que bacana que ficou, vamos lá Manu mostrar para eles, olha como que ficou, agora é só esperar secar, se você quiser jogar para dar mais um, você pode jogar para fazer um, tipo um marmorizado, alguma coisa assim, você pode estar dando uma mexidinha, olha só que bacana, isso aqui vai lá para dentro, depois fica tudo manchadinho, beleza? É isso aí, acompanha aí, aí rapaziada, ó, aí já secou, aqui ó Manu, ó, é tão fácil que até uma criança consegue fazer, ó aqui Manu, vem cá, puxa aqui ó, ó, só fazer isso aqui ó, tira, puxa agora, devagarzinho, puxa devagarzinho, ó. Tá quente, olha, tá quente, olha como ficou o nosso tijolinho, olha isso aqui, que bacana, tem que tirar devagar Manu, peraí, peraí, vamos colocar aqui para ele ir secando, ó, ó, olha, ficou tudo marmorizado, olha que bonito, ó, olha aí, ficou show, depois a gente pode fazer uma, uma, olha como que sai facinho, aí ó, pronto, mostra lá para o pessoal isso aqui agora, é ali para eles verem, aí ó, olha como que ficou o nosso tijolinho, ó, olha que top, olha lá a forma, agora a gente vai fazer mais, não é isso Manu? Tá caindo sujeiro, é, normal, né? Tá caindo, tá caindo do gesso, né? Olha depois como que a gente vai montar, mano, o outro legal pode ficar, ó, ó, olha isso aqui. Igual o negócio aqui, né? É, olha lá, é isso aí pessoal, acompanha aí, fala tchau! Tchau, tchau! Pois bem pessoal, vocês estão acompanhando aí, né? Olha só, já fiz vários tijolinhos já com aquele molde que eu mostrei para vocês, tá aqui, ó, olha que bacana que ficou os tijolinhos, olha isso aqui, olha que show que tá os tijolinhos, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu coloquei agora gesso cola nesse saquinho aqui, ó, coloquei um pouquinho, não fiz muito para eu saber a quantidade, aqui tem gesso cola, vou fazer um furinho, vou estar passando nos tijolinhos e colocando na parede, naquela parte de baixo ali, tá bom? E lembrando, é a primeira vez que eu faço e já estou gravando para vocês, então, se é a primeira vez assim, desse jeito, com gesso cola, eu faço trabalhos direto na parede já, eu não faço desse jeito com os moldes, esse é o primeiro trabalho meu com molde, tá? Para você ver como que é simples, né? Para você ver como que é simples, né? Para você ver como que é simples, né? Que não tem tanta dificuldade, tá bom? Deixa eu pegar a tesoura aqui, vou fazer um cortinho aqui, ó, o primeiro pode ser muito, né? Eu vou ser a quantidade que vai sair aqui, tem que ir meio que devagar, ó, passei o gesso cola, espero que tenha certo, tá aqui, ó, E eu vou colocando agora na parede, já coloquei a fita ali, ó, espero que tenha certo, esse parece que deu certo, vamos para o próximo Aí, ó, eu acho que vai dar, vai dar bom, hein? Ó, um já pus, vamos para o segundo, deixar um espacinho, porque eu vou encher de rejunte depois, para ficar bem bacana, bem realista Ó, tá colando, olha só, olha lá que bacana, tá vendo ali? Tá colando lá, daqui a pouco eu já mostro para vocês mais partes, ó, ó, e vai que vai, ó, Vou colocar mais um aqui, tá? Eu acho que vai dar bom, hein? Vai dar bom esse trem aqui, hein? Ó, é isso aí, já estou colando lá, acompanha aí É isso aí, rapaziada, ó, falta esse pedacinho aqui agora, olha que bacana, olha isso, olha como que está ficando bacana a nossa parede de tijolinho Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui um pouquinho, ó, gesso cola, olha só Ó Aí, vou botar, segurar um pouquinho, para ele grudar lá, ó, grudou Eu estava fazendo no saquinho, mas acabou o saquinho, tá vendo, ó? Aí eu fiz só um pouquinho agora aqui no balde, para poder finalizar Não tem segredo, ó, ó, e a sucola vem aqui Estou em tudo no zoiômetro mesmo, para ficar bem realista, ó Ficar bem bacana, olha lá, ó, olha que bacana Segura um pouquinho, só até ele afirmar Olha que bacana, gente, olha isso aqui Olha que decoração bacana, com pouco dinheiro, muito pouco, você consegue fazer um trabalho incrível Vai acompanhando aí que você vai ver aqui depois, ó O mármore que eu vou fazer aqui, incrível Pessoal, eu fiz aqui um pouco de massa e coloquei pigmento marrom Estou tentando calafetar agora os vãos, tá? Não está fácil, não vou mentir para vocês Mas, estou tentando Vamos lá Ah, agora eu só coloquei o buraco aqui que eu fiz Eu moro na ar, acho, calma Acho que está aqui, ó Tá, tá Vamos lá Olha lá, pessoal, ó Vou colocando aqui, vou apertando, ó Massa do gesso, ó Depois eu vou esticando com os dedos Ó Vou fazer um acabamentinho Olha só Como se fosse do Do rejunte, né? Ó Bom é que é gesso, né? Então dá para você trabalhar com o dedo, ó Não tem problema, olha só Olha aí, ó Dá para ver aí, né? E tem que ser rápido Porque ele seca muito rápido isso aqui na mão, tá? Até no plástico ele seca rápido Eu não sabia, não Tão rápido assim no plástico Opa Também virou uma massinha Olha aí, ó O garzinho a gente vai, ó Aí, ó O garzinho vai pegando o jeito, rapaziada Bora para cima, vamos lá E aí, ó 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 E aí, ó